Então, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 44ª reunião público-ordinária da diretoria. Temos o coro de quatro diretores, tanto hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 43ª reunião público-ordinária da diretoria. Dago dos diretores, tem alguma observação a fazer? Srs. diretores, eu tenho uma observação a respeito dessa ata. Trata-se do que foi consignado na decisão do item 13. Bom, na minha perspectiva, eu apresento aqui pelo colegiado o texto que está na ata, não reflete fidedigmamente o que foi decidido aqui no colegiado. Eu me reporto ao item 8 da decisão. Lembro-me bem que o diretor Romeu, ao proferir seu voto, disse, olha, para evitar o empate, eu vou acompanhar o relator sobre a perspectiva de que a fiscalização vá verificar se a data é mesmo essa. E com a perspectiva de, se não for, a gente devolver o recurso ao consumidor. E isso não está consignado na ata. Então, eu queria apresentar uma proposta aqui de caminhamento e substituir o texto do item 8 para o seguinte, que é determinar a superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade SFE, apurar a conduta do INS ao longo do processo, que é o item 8 original, e aí o acréscimo, e aferir a data adotada como fim de pendências impeditivas de terceiro. Eu acho que com esse acréscimo, refletiria bem o que foi decidido aqui pelo colegiado. Mas só, então, ver se temos a mesma compreensão. De fato, a minha, vamos dizer assim, a motivação de eu ter acompanhado o voto do relator é dessa perspectiva de que, caso essa data seja diferente daquela, a decisão possa ser retificada. Quer dizer, mas a decisão que nós estamos tomando é aquela proposta. Não, a decisão está tomada. Está tomada. Mas para que ela possa ser retificada, sim, tem que ser aferida. Ah, tem que ser aferida. Não, correto. Porque se não tem o comando de aferir, aí não vai haver esse instante de se verificar. Não, está correto. É exatamente isso. Concordo com o plenamente que se foi colocado. Foi isso que a gente decidiu. Então, ver se os outros diretores concordam. Quer dizer, o que propõe o doutor André para refletir melhor, de maneira mais clara, é, de fato, há uma dúvida, ou existia ali uma dúvida, em torno da data que realmente deveria ser considerada. Como essa data já não tinha toda a segurança, mas temos, conceitualmente falando, a pretensão de que a data que for apurada pela fiscalização deve prevalecer para a fim dessa devolução. Então, em sendo apurada uma data diferente daquela que sustentou a decisão, é claro que vai ter que voltar para o colegiado para fazer uma revisita do tema para retificar se for o caso. Se o colegiado, na época, assim entender, é isso. Se cria esse instante através da aferição, por meio da fiscalização, dessa data. Vou encaminhar para a Secretaria-Geral a dispositivo. Estão todos de acordo, então, com essa retificação? Eu estou de acordo. Foi isso que ficou refletido na reunião. Ok, Tiago. Não, isso a gente debateu mesmo. Assim, em relação ao texto e aferir a data, eu acho que é adequado. Mas só lembrando que a SFE, hoje, ela já gastou um certo tempo olhando isso e a gente ficou na dúvida entre aqueles dois elementos. Então, é possível que a data certa não seja aferida. O que a gente decidiu é que se vierem elementos novos, não são elementos novos, não é? Eu acho que talvez, e aferir se existem elementos novos que justifiquem alterar a data. Do que aferir a data. Porque a data, a ferir já foi, não é? Está no e-mail dos senhores para facilitar aqui a discussão. Mas eu concordo. Aferir se existem elementos novos, a gente contempla bem o que a gente debateu. E a ferir, existem elementos novos para definição da data. Mas acho que dessa forma atende exatamente o que foi debatido. Porque eu também tenho uma retificação. Desculpa, Reif. Então, com relação a esse tópico, que é da 43ª reunião, não é isso? Feito essa retificação, todos concordamos. Não é sobre a 43ª que você tem, não é, Reif? Sobre outra, não é? Exatamente. Sobre outra. Sobre a 2ª. E o outro.